O que se bebe em dia de festa, pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público, aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedores. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt Este é o Poder Público. Esta semana abrimos o microfone para um debate entre o Diretor do Público e a Editora de Política do Jornal. David Diniz e Sónia Sapaz numa antevisão do Congresso do PSD que começa já esta sexta-feira. Défice inferior. 10%. 2,5. Para 2,7. 2,7. 0,8. 3%. 3%. Corrijam-me lá. Below zero. Who ever heard of this? Falemos português. Inevitáveis medidas adicionais. As taxas de juros dispararam em todos os pratos. Não podemos pagar. Este é o Poder Público. Um podcast de política. Ora viva. Este é o dia em que começa o Congresso do PSD, o Congresso que vai entronizar Rui Rio como líder do partido. E nós começávamos esta conversa entre mim, David Diniz, Diretor do Público e a Sónia Sapaz, a Editora de Política, lembrando-lhe aquela que foi a mensagem essencial do líder eleito, Rui Rio, ao longo deste mês, desde que ele foi eleito e ainda antes, claro, de tomar posse como Presidente. O som demora apenas 5 segundos. Eu peço-lhe essa paciência. Foi exatamente assim. Silêncio prolongado durante quase um mês. Apenas uma interrupção, numa deslocação à São Caetano Alapa, para falar com Pedro Passos Coelho. Esse sim, o líder ainda do Partido Social Democrata, que hoje se vai despedir do partido. Eu começava por valorizar, Sónia, que o Rui Rio, ao contrário da minha própria expectativa, terá tido a capacidade de gerir este silêncio como arma política e criando uma certa expectativa relativamente àquilo que será o Congresso que o vai, digamos assim, lançar nesta etapa decisiva do segundo ciclo da vida política portuguesa. E eu não sei se concordas, mas acho que ele teve habilidade a gerir esse silêncio, uma arma difícil de gerir em qualquer circunstância, mas, enfim, que a partir daqui será ainda mais difícil, mas também teve alguma sorte porque me parece que o governo, sobretudo António Costa, teve ou tomou a opção de esperar por Rui Rio para decidir algumas matérias. E há algumas coisas que estão em cima da mesa, que são importantes. Ele, na verdade, deixou imensa gente em stand-by à espera do que ele possa dizer em variedíssimos assuntos que estão pendentes, tanto no Parlamento e dos quais nós temos falado, financiamento dos partidos, descentralização, lembra-me de alguns custos... Um descoesão, claramente, porque António Costa já lhe entregou um dossiê, aliás, a São José Almeida escrevia isso esta semana aqui no Público, nomeadamente no que diz respeito ao próximo quadro comunitário, mas também à reforma da Zona Euro, à reforma do Orçamento Comunitário, com a saída do Reino Unido, portanto, não faltam de facto matérias que aguardam com alguma expectativa em que posição se coloca... A palavra de Rui Rio, que toda a gente espera que saiam deste Congresso, como, aliás, questões relacionadas com a cabeça de lista ao Parlamento Europeu, questões mais internas do Partido. Eu só tendo a discordar contigo num aspecto, acho que este silêncio acabou por ser bem gerido e funcionar bem para ele em vários aspectos. Há um, porém, em que acabou por piorar um bocadinho a situação dele e que tem a ver com a vida interna do PSD. Ele deu espaço a que os críticos crescessem, a que durante este mês tivessem mais voz do que se estava a esperar. Porque é o ponto que tem sido mais discutido, evidentemente, o PSD teve uma eleição, enfim, razoavelmente disputada, Rui Rio ganhou com algum conforto, mas não foi uma vitória esmagadora, e, enfim, se calhar começava por aqui, é claro que ele criou uma expectativa, mas não há uma segunda oportunidade para criar uma primeira boa impressão, uma expressão que foi usada, aliás, por António Guterres há muito tempo já, numa disputa parlamentar com o Drão Barroso. A verdade é que a primeira oportunidade é o Congresso do PSD e o primeiro grande desafio do Congresso é, de facto, a unidade. Ora, nós quinta-feira soubemos que Fernando de Grão será o líder parlamentar escolhido, digamos assim, por Rui Rio, ainda que isto não seja totalmente assumido. Tu achas que é um bom ponto de partida? Sabes que o dia começou, não com esse anúncio, mas com declarações na imprensa de deputados do PSD, em que, recordo-me, por exemplo, na Paula Teixeira da Cruz, que dizia que estaria disposta a votar no Hugo Soares, caso ele se recandidatasse, coisa que aparentemente não se verificará, mas que deixa antever a possibilidade desta eleição da liderança do Fernando Negrão ser complicada de gerir, ser, na verdade, o primeiro em brócolis, difícil de gerir para Rui Rio. E ele parte com este clima de alvoroço no Parlamento, na bancada, porque, de facto, ainda não se sabe por nós, muitos por nós, sobre isso, mas, aparentemente, o Fernando Negrão não é um nome tão consensual quanto se possa esperar, mas ele parte com esse clima de alvoroço no Parlamento para o Congresso e espera-se que isso continue por lá nos três dias que dura, não é? Ora bem, deixa-me dizer a quem nos ouve uma conversa que temos tido frequentemente nas últimas semanas, desde a eleição do Rui Rio aqui dentro no Público, um episódio que aconteceu, aliás, no CDS, numa eleição de um líder parlamentar, numa altura muito complicada, ou melhor, numa altura interessante para o CDS, em que o CDS finalmente voltava a crescer, estamos a falar de 1996, e em que Paulo Portas largou o Independente para integrar a bancada do Partido dos Centristas, do CDS. Nessa altura era Manuel Monteiro o líder do Partido, Paulo Portas quis ser líder parlamentar, Manuel Monteiro não gostava muito, e o que aconteceu foi um episódio inesquecível para o Partido, que foi, Paulo Portas acabou por ter mais votos em branco do que votos a favor, uma bancada com 15 membros, sendo que o último voto foi um voto simulado de Manuel Monteiro, que todos percebemos depois se absteve. Portanto, se calhar o fantasma que aqui vai pairar na bancada do PSD, esse, Fernando de Grão, tem um número muito acentuado de votos em branco que carreguem o início da liderança do Rui Rio. Claro, e a bancada do PSD não tem 15 deputados, não é? Tem 80 e tal deputados, portanto isso pode ser, imagina que... Sim, há 30 votos em branco, 40 votos em branco, quer dizer, e esta é uma bancada muito Pedro Passos Coelho. Agora, esse desafio da unidade interna não é limitado à questão da liderança parlamentar, há também a questão da direção do partido para resolver, não é? E aqui há Rui Rio e todo o seu voto fazende, digamos assim. E aí há a personalidade de Rui Rio que parece que se está a espelhar em todo este processo, vem-se espelhando e todas as informações que nós temos vão no sentido de perceber que é uma equipa de pessoas de confiança dele e pessoas de confiança às vezes significa que nós nem as conhecemos assim tão bem, não ouvimos falar delas há muito tempo, porque de facto Rui Rio tem-se reunido e tem estado sempre com pessoas que o acompanham há muito tempo, acompanhavam-no no Porto, na Câmara, acompanham-no agora, acompanharam-no agora em reuniões. No Partido, quando ele foi secretário-geral do Partido, estava a lembrar-me de uma história que a Sofia Rodrigues nos contava nestes dias, de Rui Rio ter chegado à sede do PSD, agora quando foi reunir com Pedro Passos Coelho, e toda a gente, jornalistas incluídos, acharem que era um motorista que eu estava a levar, mas na verdade tinha sido o seu secretário-geral adjunto dos tempos. Carvalho Martins. Exatamente. Em que ele foi, aliás, julgo eu, o secretário-geral de Marcelo, portanto uma liderança já antiga, com muitos anos, uma história com muitos anos no PSD. Ele vem com gente que lhe é muito fiel, são os indefetíveis de Rui Rio mesmo, e que deverão acompanhá-lo. E a questão é até que ponto é que ele consegue alargar desse núcleo. Mas aí está mais um desafio que ele encontra agora, que é, ele traz essas pessoas de confiança, mas ele vai ter de dar não só alguns cargos a quem também tem peso no Partido, mas também abrir o Partido, provavelmente até à sociedade civil, que é uma coisa que se tem falado e é uma coisa que está prevista, ou que nós sabemos, nas suas intenções. Sim, sim, foi São José Almeida que escreveu que havia, enfim, uma tentativa de requalificação, renovação de quadros. Sim, até criar umas reuniões com gente da sociedade civil. É um bocadinho a obrigação. O PSD, enfim, desde que perdeu o poder, evidentemente teve muito maior dificuldade em chamar caras novas. De resto, aquela fase final do governo já tinha sido com Pedro Passos Coelho, já um pouco mais difícil. Deixa-me só referir um sinal que ele tentou dar de coesão, de tentar unificar o Partido, que tem a ver com o facto de ter escolhido o Pedro Centeno Lopes para a cabeça de lista ao Conselho Nacional, à sua própria lista da direcção ao Conselho Nacional. É uma tentativa de pacificar, de facto, uma ala e de capitalizar aqueles apoios que também estiveram com o Pedro Centeno Lopes. Passos Coelho já fez isto no passado, com o Rangel, mas temo que nessa altura tenha sido bem mais sucedido do que agora. Aqui o contexto é um bocadinho diferente. Primeiro, Pedro Passos Coelho não é Paulo Rangel, é incontrolável, eterno, sempre eterno. Pedro Santeno Lopes. E, de resto, a verdade é que durante o Congresso nós ouviremos vozes críticas e prováveis desafiantes de Rui Rio lá para a frente, como Luís Montenegro, o antigo líder parlamentar que já se posiciona como alternativa para a frente, ou Miguel Pinteluso, aquele nome que o João Miguel Tavares não sabia exatamente quem era. E que estiveram com o Centeno Lopes, precisamente. O próprio não dá corpo a essa alternativa, a essa crítica, mas Pedro Pinto também se espera que faça uma intervenção. O líder do Instituto de Lisboa e amigo Pedro Passos Coelho. Sim, e que tem uma moção ao Congresso que é quase uma moção, sendo setorial, é quase uma moção de estratégia. Uma moção alternativa, exatamente. Sim, alternativa. Portanto, teremos por aí também uma riqueza neste Congresso. Interessante. Uma sui generis, digamos assim. Será um Congresso bastante mais vivo este, enfim, à luz daquilo que podemos perspectivar antes dele começar, como é evidente. Os temas cruzam-se muito, falámos da unidade, da renovação e requalificação, mas do ponto de vista programático, a primeira grande dúvida é se o Rui Rio abre porta a consensos com o governo de António Costa ou não. Nesta fase, antes de legislativas, como é evidente, parece-te que haverá abertura? Repara que é outra questão, já agora, é outra questão que deixa o partido... Completamente dividido. Completamente dividido. E os sinais que foram dados durante a campanha foi de que ele está partido ao meio. Uns acham que sim, que o PSD deve fazer esse caminho. Outros acham que é o pior que pode acontecer a um partido que tem ambição de ser poder e de ganhar as eleições. O Rui Rio fala sempre em acordos de regime, em questões estruturais. E o país está acima do partido, etc, etc, etc. Ainda estamos para saber exatamente o que é que isso quer dizer. Mas tu lembravas-me há pouco tempo, em conversa, de uma coisa que é provavelmente o seu desafio mais imediato, depois da eleição para a liderança da bancada. Que é o plano de estabilidade. Vai ser a primeira altura em que ele vai ter de escolher entre apoiar o governo ou não apoiar o governo. Que é um documento que o governo vai ter que apresentar em abril à Comissão Europeia, de resto, e também ao Parlamento Português. E é um momento em que se perceberá, exatamente do ponto de vista do programa económico, onde é que Rui Rio se posiciona. Que é uma coisa que ainda não está clara. Não é muito clara. Eu acho que, na verdade, não é muito clara porque é uma posição impossível. Porque hoje temos uma economia a crescer e, portanto, o diabo não chegou. Enfim, uma coisa de lá para a Alice que se instalou na política portuguesa. E António Costa está bastante confortável nesse plano. Portanto, não foi nas finanças que veio o diabo para este governo. E aí pergunto o teu. Achas que Rui Rio conseguirá ser assim tão diferente de Passos Coelho no discurso que adotaste? Na verdade, não foi nada. Na campanha eleitoral, o discurso de Rui Rio era tão strict, ou seja, tão restritivo do ponto de vista das finanças públicas, como Passos Coelho, não havia uma diferença. Ele chegou a ter aquela frase fantástica de que faria igual ou pior que a Maria Luísa Alquerque. Aliás, a ex-ministra das Finanças nem sabemos se vai ao Congresso deste fim de semana ou não. Esse é um bom ponto. Deixa-me passar daqui dos consensos e do programa económico para a questão da alternativa. Rui Rio tem, provavelmente, aqui o seu maior desafio, creio eu. E a São José, enfim, no jornal desta sexta-feira, debruça-se um bocadinho sobre isso, pegando os dados que o Pedro Magalhães e a Marina Costa do Lobo, dois politólogos, fizeram em trabalho de campo, em inquérito, logo a seguir, pouco tempo depois das eleições legislativas. Queres explicar aos nossos ouvintes? O trabalho feito pelo Pedro Magalhães, os dados recolhidos e as conclusões a que chegou mostram que o PSD, com Pedro Passos Coelho, se afastou muito de determinadas classes sociais. Afastou-se dos pensionistas e afastou-se da classe mais baixa. Portanto, é claro que foram as classes sociais mais afetadas pelos tempos da Troika. E os desempregados, claramente, as classes mais afetadas naquela altura. Portanto, recuperar esse eleitorado com uma mensagem que seja diferente da de António Costa, uma mensagem que não diga, nós vamos redistribuir rendimentos, nós vamos reverter cortes. Sim, é um bom ponto. É difícil estar simultaneamente distante de Pedro Passos Coelho e de António Costa, não é? E de António Costa, não é? São os antípodos, não é? Sobra alguma coisa no meio. Isto cruza-se com aquilo que eu dizia, do ponto de vista económico, a verdade é que foram, esse foi o eleitorado que o PSD e o CDS, os dois partidos juntos, mais perderam nas últimas eleições legislativas, portanto, os mais pobres, os desempregados e os pensionistas de rendimentos mais baixos e, curiosamente, quer dizer, há muito menos desempregados hoje. António Costa tem tido a felicidade de ter uma economia que cresce bastante e que, com isto, permite que o desemprego vá baixando. E haja mais contribuições sociais, não é? E haja mais contribuições sociais e fez dois aumentos extraordinários de pensões para os pensionistas mais baixos. Portanto, este é todo o desafio que Rui Rio tem pela frente. Eu diria que, para estimular o debate no Congresso, isto chega. Nós, evidentemente, no público vamos continuar a acompanhar, ou vamos acompanhar ao minuto tudo o que se por ali passar, com a equipa vasta, que passa pela Sónia, pela São José Almeida, pelo Mano Carvalho, que também virá até Lisboa, pela Sofia Rodrigues, a Margarida Gomes, eu próprio por lá estarei, a Sónia, já falei disso, Sónia, certo? Portanto, todos nós, para acompanhar em direto, obrigado por ter estado connosco. Obrigada, eu. Até breve. Este foi mais um podcast de Poder Público. Esta semana com a participação de David Diniz e Sónia Sapaz. Poder Público. Subscreva este e outros programas no iTunes, Soundcloud e aplicações móveis. Eu tenho que sair desse t-shirt de Backstreet Boys. Diga-me por quê? Porque ele põe, garoto. Diga-me por quê? Eu o dou-me por tantas vezes, mas o odor não vai sair. Diga-me por quê? Não, você diz para que eu não posso ficar aqui. Deja ter a doutora. Nessão pode. Sive as férias onde a forma da Doutora. São tijolas acabam. Está prestado. Eu por única dúvida.